Rádio Mandela Digital Aê, concorrência, esse é o Riqui TDA Tá bom, tá bom, tá bom, com a cena de pico Tá bom, tá bom, tá bom, com a cena de pico Para com esse egoísmo que os moleques já tá louco Em cada atividade, atividade, atividade Para com esse egoísmo que os moleques já tá louco Se der pra um, vai dar pro bom de todo Se der pra um, vai dar pro bom de todo A matemática foi fácil, o português foi aprendendo Eu, 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 eu te como, ele te come Nós te comemos, te comemos, te comemos, te comemos Tu sai com a bucetadeira, tu sai com a bucetadeira Tu sai com a bucetadeira, tu sai com a bucetadeira Tu vai sentar no pau branco, no pau preto e no pau grosso Se der pra um, vai dar pro bom de todo Se der pra um, vai dar pro bom de todo É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo Eu, 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 eu te como, ele te come Nós te comemos, te comemos, te comemos, te comemos Senta na pica branca, vai Vai sentar no pau branco, no pau preto e no pau grosso Se der pra um, vai dar pro bom de todo Se der pra um, vai dar pro bom de todo Tu sai com a bucetadeira, tu sai com a bucetadeira Tá bom, tá bom, tá bom Fosse não tem pico, tá bom, tá bom, tá bom, fosse não tem pico Para com esse egoísmo que os moleques já tá louco De cada atividade, atividade, atividade Para com esse egoísmo que os moleques já tá louco Se der pra um, vai dar pro bom de todo Se der pra um, vai dar pro bom de todo A matemática foi fácil, o português foi aprendendo Eu, 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 eu te como, ele te come Nós te comemos, te comemos, te comemos, te comemos Tu sai cabocentadelo, tu sai cabocentadelo Tu sai cabocentadelo, tu sai cabocentadelo Tu vai sentar no pau branco, no pau preto e no pau grosso Se der pra um, vai dar pro bom de todo Se der pra um, vai dar pro bom de todo É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo Eu, 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 eu te como, ele te come Nós te comemos, te comemos, te comemos, te comemos Senta na pica preta, senta na pica branca, vai Senta na pica preta, senta na pica branca, vai Vai sentar no pau branco, no pau preto e no pau grosso Se der pra um, vai dar pro pô de fogo, se der pra um, vai dar pro pô de fogo Tu sai cabocetadelo, tu sai cabocetadelo, tu sai cabocetadelo, tu sai cabocetadelo